Estou recebendo um amigo muito especial aqui nos estúdios, a TV Alterosa, ele que no dia 4 de setembro, gente, vai representar aqui a nossa região no concurso Mister Brasil, Caio e Juliane, bom dia meu parceiro, muito obrigado aqui pela sua participação, gente, o Caio é o Mister Zona da Mata Mineira, então representando na veia a nossa região, né Caio? Com certeza, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece aí. Você está de malas prontas já para viajar na sexta-feira, né? Como é que está a expectativa para o concurso, Caio? Isso mesmo, na verdade, viajo de sábado para domingo, né? Cara, a mil, me preparei da melhor forma, essa é a segunda vez que estou indo para o concurso Mister Brasil, da primeira vez estou representando Minas Gerais, agora com o Zona da Mata Mineira, e prometo para vocês dar o meu melhor nesse concurso, quero trazer esse título aqui para Minas Gerais, inédito. Olha só, coisa boa, né? Você está vendo imagens aí agora na sua tela, olha só, gente, você está vendo imagens aí na tela do Caio? Ele está indo para participar do concurso agora, mas eu já posso dizer que ele é um veterano no concurso, em concursos, né? Você está vendo imagens aí de 2015, não é isso, Caio? Isso, isso mesmo. 2015, quando você participou de um concurso internacional representando o Brasil. Fala para a gente um pouquinho de como foi essa experiência. Exatamente, o Mister Global Team, quando eu ganhei, vamos voltar lá no começo, né? Foi quando eu ganhei o Minas Gerais, eu tinha 18 anos, então, no Mister Brasil eu já fui com 19 anos. Através do Mister Brasil eu fui eleito Mister Brasil Team, recebendo um título nacional, e como tinha um concurso internacional, que é o Team, o Global Team, até 19 anos, eles me mandaram para o Mister Global Team representando o Brasil, eu tive uma experiência, assim, inédita, inacreditável, que eu vou levar para o resto da minha vida, onde eu obtive a segunda colocação. Ali eu estava bem novinho, né? É mesmo, para as imagens aí dá para ver, olha só. Nem passou, foram quatro anos assim, para algumas situações é muito tempo, para outras, né? Passa-se no piscar de obra, você estava muito garoto mesmo ali, Caio, olha só. O que mudou do Caio de 2014, 2015, quando você começou nos concursos, para o Caio que agora vai representar a nossa região no Mister Brasil? Bom, além da aparência estética, né? Corpo, físico, aparência física, mudou muito a questão do QI, né? Eu venho trabalhando todos esses anos, esses quatro anos que passaram, né? Desde 2015 para cá, a questão de desenvolvimento pessoal, eu treinando muito a minha oratória, que é muito importante, até porque beleza, a gente não tem um padrão de beleza definido, né? Então é muito importante a gente treinar o carisma também, isso até porque é natural. O desenvolvimento pessoal, saber conversar com as pessoas, fazer as ações sociais também, que é uma parte muito importante do concurso, que é uma parte que eu gosto muito de fazer, né? Nós estamos incluindo umas imagens na tela aí do trabalho social que o Caio fez, né? É uma característica desse concurso, né? O maior concurso de beleza masculina do Brasil, né? O Mister Brasil, que o Caio vai representar a nossa região pela segunda vez, né? Já foi em 2015, representando todo o Estado e agora representando exclusivamente a nossa região. E para esse concurso é fundamental que o candidato, né? Além de todos os predicados estéticos, também se envolva em causas sociais. E você fez um trabalho bastante diversificado, né? Eu estava acompanhando o seu vídeo, né? Você fez coleta de alimentos, de roupas, fez uma interação ali. Como é que foi essa experiência para você, Caio? Sim, então. O Quero Vida, né? Que é o nome do meu projeto social, como que ele é feito? Ele é todo através de doações. A gente não tem uma causa específica. Então, por exemplo, se a gente precisa de doar, agora passou o inverno aqui de fora, vamos doar agasalho, cobertor. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente reúne as pessoas que fazem parte do projeto. Cada um consegue algumas doações, a gente junta um dia só de ação e vai e faz a ação social, de acordo com o que a gente consegue identificar. Vai identificando as necessidades, né? E direcionando aquela doação para isso. Muito bonito o trabalho. Parabéns ali pelo trabalho que a gente acompanhou nas imagens. Você falou que você viaja no sábado, dia 4. Como é que está a programação para o concurso? A final vai ser? A final vai ser no dia 4, na quarta-feira. Eu viajo de sábado para domingo, né? Saio do Rio, rumo ao Porto Alegre. E de lá a gente pega um clanzado, vai para o Bento Gonçalves, onde a gente fica os 4 dias lá no concurso. Vamos passar frio lá agora, lá no sul, né? Como vai ser bom. São 40 candidatos, né, Caio? Exatamente, 40 candidatos. 40 candidatos, então, uma concorrência. Mas eu tenho certeza que a gente está muito bem representado. Estou falando com o Caio, com a intimidade, gente. Eu conheço esse rapaz aqui desde 2015 e a gente se conheceu exatamente no concurso, né? A gente se conheceu exatamente no concurso. Não que eu estivesse participando, viu? Você achou, mas o Boia estava lá participando. Que concurso é esse? Mas como apresentador, eu comecei minha carreira apresentando os concursos de beleza e conheci o Caio, né? Nessa oportunidade, quando ele estava representando o Minas Gerais. E tenho a honra de receber aqui agora no jornal você, que mais uma vez vai nos representar. Muito obrigado, prazer. Muito obrigado, meu. Boa sorte. Olha só, gente. Vai ter transmissão do concurso pela internet. Você que quer acompanhar o desempenho do nosso candidato, fica atento nas redes sociais do Caio, que ele vai passar lá o link, o horário, todas as informações pra você acompanhar. E já começa a reforçar a torcida desde já. Muito obrigado, Caio. Um abraço mais uma vez. Fique com Deus. E depois desse papo aqui com o Caio, segura aí só um pouquinho que eu vou pro intervalo, mas já estou voltando.